E por falar da superação da extrema pobreza, os mais de 80 bancos comunitários em funcionamento no país estão conseguindo fortalecer a economia de pequenas cidades. São oportunidades de negócio e investimentos. A repórter Cleide Lopes foi conhecer o trabalho do Banco Comunitário da Estrutural, que fica a 70 quilômetros de Brasília. Dos 81 bancos comunitários em funcionamento em todo o país, 20 operam no recebimento de contas e realizam pequenas operações bancárias. Mas os empréstimos para a população carente são considerados as operações mais importantes realizadas por essas instituições. A dona de casa, Candice Cunha, veio à procura do Banco Comunitário, que funciona na Estrutural, uma área no Distrito Federal, onde moram famílias de baixa renda. Candice quer conseguir um empréstimo para montar o próprio negócio. A facilidade que eles têm para emprestar para a gente, a confiança que eles têm em mim, só pela análise de crédito que eles fazem. Eu não preciso estar apresentando fiador, eu não preciso estar apresentando outros documentos que, às vezes, impeçam você de receber, até mesmo porque você tem que apresentar uma renda boa para você conseguir um empréstimo nesses bancos convencionais. O Banco Comunitário da Estrutural oferece três modalidades de empréstimos, produtivo, habitacional e de consumo, com juros menores. O banco, na política de crédito dele, que a comunidade estabeleceu, o valor máximo de liberação dos créditos é de 5 mil reais, tanto no crédito produtivo quanto no crédito habitacional. No crédito de consumo é 150 conquistas, que também é só liberado em moeda social. E os juros que nós colocamos nesses créditos habitacional e produtivo, já que o crédito de consumo não pode ser colocado, juros porque é moeda social, é juros de 1% no valor total. Então é um juros muito baixo. O Banco da Estrutural existe há mais de um ano. Aqui eles criaram uma moeda social chamada Conquista. Graças a essa moeda, aceita apenas nas trocas comerciais locais, os moradores conseguem fazer com que a economia local se fortaleça, criando oportunidades de negócios e investimentos. Uma parceria que agrada tanto o cliente como o comerciante. A vantagem, além de ser mais fácil, é mais prático também para a gente estar usando. As pessoas que não compravam aqui antes, compravam em outros estabelecimentos, a partir de agora passam a comprar a mim, porque alguns comércios ainda não estão aceitando a conquista. O valor total movimentado pelos 81 bancos comunitários espalhados pelo país superou 21 milhões de reais. E o maior benefício é que esse dinheiro circula dentro das comunidades, ajudando a combater a extrema pobreza no país. Essa parceria que envolve os bancos públicos, a iniciativa privada, junto com a comunidade, faz com que haja essa maior democratização dos serviços financeiros. Os bancos comunitários, como os fundos solidários, as cooperativas de crédito, são três instrumentos importantes para a inclusão financeira e para dirimir a questão da inclusão econômica e da pobreza nesse país. A meta do Ministério do Trabalho é fechar o ano com 101 bancos comunitários. Serão investidos 15 milhões de reais para as novas unidades.